Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre os micro-organismos do bem. É que normalmente nós ouvimos falar em bactérias, fungos e vírus causando doenças, não é verdade? Pois é, mas hoje você vai saber que existem os micro-organismos que são utilizados para o nosso bem. Confere aí! Você certamente já ouviu falar nos lactobacilos. Pois bem, os lactobacilos são um grupo de bactérias muito utilizado pela indústria de laticínios. Para quê? Para fazer alguns alimentos que vão nos fazer bem, como, por exemplo, iogurte, bebidas lácteas e aqueles leitinhos fermentados. No caso do iogurte, os lactobacilos pegam a lactose, que é o açúcar do leite, e a transformam em ácido lático. O que é que esse ácido lático vai fazer? Ele vai desnaturar as proteínas do leite e aí o iogurte vai ficar com aquela consistência bem viscosa que a gente conhece. Existem também, pessoal, outros tipos de bactérias que são utilizadas na transformação do álcool etílico em ácido acético. formando o famoso e queridinho vinagre, pois é, que é muito utilizado no nosso dia a dia para temperar saladas e outros pratos. O vinho é outro produto onde são utilizados micro-organismos do bem, pois é. Existem micro-organismos chamados leveduras. E essas leveduras vão consumir o açúcar da fruta, no caso a uva, e este açúcar se chama frutose, e a levedura transforma a frutose em álcool etílico. E daí ela trabalha nesse processo de elaboração do vinho, que tomado em pequenas quantidades pode fazer bem para a nossa saúde. Se você tem o hábito de fazer pão, você sabe que em determinado momento aquela massa cresce. Por quê? Por causa da fermentação. E quem é que faz essa fermentação, professor Cláudio? É uma levedura chamada Saccharomyces cerevisi. Essa levedura pega o açúcar da massa e transforma em gás carbônico. E é por isso que esse gás faz com que a massa se expanda. Esse é o processo de fermentação do pãozinho nosso de cada dia. É mais um exemplo de um micro-organismo sendo usado para nos fazer um bem. Bom pessoal, se você gosta do nosso canal, nunca é demais pedir para você compartilhar. E se é a primeira vez que você está assistindo a nossa matéria, inscreva-se aí, clica no sininho, para toda semana você receber as notificações e ficar por dentro do mundo da saúde. Bom pessoal, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique de olho na saúde!